11 horas e 3 minutinhos, você que está aí acompanhando a gente, liga e participe conosco do programa da comunidade. Gente, olha só. A gente passou a semana inteira falando de feto, falando de criança que foi abandonada aí, recém-nascida. E infelizmente a gente vai terminar aqui essa sexta-feira trazendo mais informações pra vocês aí do outro lado. Olha só. Criança sobre crianças, trazendo mais informações sobre crianças. Crianças que vivem nas ruas fazem parte da nossa realidade. A gente vê comumente aí nos sinais, as crianças fazendo aí malabarismos aí com os limões, né? E em Manaus, uma informação chama a nossa atenção. Há um grupo de pelo menos 45 meninos e meninas que perambulam aí pela capital. E a maioria dessas crianças é da Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. E a gente vai ver agora essa história aqui na tela. O menino que coloca o saco de macaxeira nas costas chegou aqui às 5 da manhã. Ele sobe as escadas do porto mais de 10 vezes por dia. É como o carregador que consegue dinheiro. Prato, é cansativo subir, descer o tempo todo? É. É? Já tá aqui há quanto tempo? Só um, mano. Quantos anos você tem? 15. Ele e outros adolescentes estão fora da escola. Começaram a trabalhar cedo, assim como muitos que estão nas ruas. É quando o sinal fecha que crianças e adolescentes aparecem. Eles escolhem os cruzamentos mais movimentados para pedir dinheiro ou fazer algo que desperte a solidariedade dos motoristas. Nem sempre eles conseguem dinheiro. Mas muitos não deixam os semáforos. Eles costumam se dividir em 18 pontos da cidade. Esse grupo pede esmolas na saída do Conjunto Eldorado. Estão aqui há mais de um ano. Agora eu tenho aula. Com sorte, alguns chegam a arrecadar mais de 100 reais por dia. São meninos que trocaram as salas de aula pelo perigo das ruas. E a escola? Você não estuda? Não. Não tem vaga não para mim. São cerca de 45 crianças, segundo a prefeitura. A maioria é da colônia Antônio Aleixo, bairro pobre da periferia de Manaus. Fomos visitar a casa de um dos meninos que encontramos no semáforo. Ele tem só 7 anos e é de uma família de 8 irmãos. A mãe nega incentivar o filho a pedir esmolas. Eu não mando. Eles vão de pontão e vontade de mim. Vê a situação e quer ajudar, né? É, quer ajudar. Porque é difícil. A gente criar... São 8. Eu tenho 11 filhos, 12 que morreram. Já sou operada. O pai trata o peixe para o almoço de hoje e diz ser auxiliar de mecânico. Mas está sem trabalho. É pouco, né? O mecânico é... Porque às vezes o cara ganha, às vezes não ganha. Eles vivem com 300 reais do Bolsa Família e são monitorados pela Secretaria de Assistência Social, que ainda não conseguiu evitar que as crianças saiam das ruas. Já levamos o Ministério do Trabalho para dentro da colônia, Ministério, CREAS, CREAS. Foram distribuídos 70 convites. Desses 70 convites, apenas 3 famílias compareceram. Segundo a Secretaria, algumas crianças estão nas ruas por necessidade, o que não justifica. Mas outras vão pedir esmolas por incentivo dos pais. Você fica na dúvida na hora que eles abordam? Fico porque eu penso sempre na exploração infantil, né? Quem está por trás dessas crianças. Poderia estar na escola, estar em casa sendo cuidado e estar na rua pedindo dinheiro, né? Para este sociólogo, quem tenta ajudar acaba atrapalhando. A forma correta é recorrer às instituições que estão aí, que pagamos impostos para que elas ajudem no sentido de levar essas crianças para um ambiente saudável. Sem políticas, a cena do garoto feliz com 10 reais pode se repetir por mais tempo e deixá-lo ainda mais distante da escola. Doze filhos Doze filhos, ela disse, né? Dois morreram. Ela disse assim, onze filhos e dois já morreram. Imagine que ela só foi se operar com onze filhos, depois que pariu onze vezes. Aí a gente cai naquela situação da humanidade, que eu sempre discuto aqui com vocês, quando vocês estão aí apoiando pessoas, não todo mundo, claro, apoiando a agressão, fazendo linchamentos no meio da rua, ah, porque o lado do bandido bom é bandido morto. Olhe só as condições de vida dessas crianças. Crianças que dizem que não estão estudando porque não existe vaga. Não é essa a história, essa não é a história real dessas crianças. Não estão estudando porque não se matricularam. Porque a mãe, por desespero, porque não consegue botar todos os filhos na escola, acaba perdendo prazos e deixa os filhos fora da escola. Qual é o futuro dessas crianças? O que é que essas crianças serão no futuro? O que elas vão ser? Porque um menino de sete anos, oito anos, que está fora da escola, vai fazer o quê? E aquele de 15 anos que está puxando o mandioca lá no mercado? Como é que essa criança, o que essa criança vai fazer da vida? Então a gente traz essa problemática aqui pra chamar a realidade todo mundo que diz que bandido bom é bandido morto. O bandido não foi adulto, ele não nasceu adulto. Ele cresceu, ele foi criança um dia. Uma criança que foi... Uma criança de uma família de 12, 15 pessoas que viviam com 300 reais. Uma criança de uma família de 12 a 15 pessoas que não teve estudo, que não foi matriculado. Uma criança que foi pra rua em vez de brincar, em vez de se instruir. Aí vira um adulto cheio de problema e cheio de maldade. Porque nunca conseguiu ver bondade em ninguém. Não via tranquilidade e bondade dentro de casa. Não via bom exemplo dentro de casa. E aí vai ser o quê da vida? A gente traz essa realidade aqui e realmente a gente fica aqui no impasse. Porque a criança tá na rua ali fazendo malabarismo, quem dá o dinheiro aí tá piorando a situação, mas e o nosso coração, né? Como é que a gente faz com aquela criança que foi ali... Você traz a imagem aí? Vamos tentar resgatar, Cris, por favor, a imagem das crianças almoçando. Todas elas, pelo menos umas quatro ou cinco crianças, sentadas ali no restaurante, comendo. Quer dizer, foi o almoço do dia que elas receberam com o dinheirinho que elas arrecadaram. Mas que é crime, tá aqui a imagem. Quem sabe até não foi a única refeição que elas tiveram durante o dia. A única. E aí a gente fica nesse impasse aí. É um problema muito sério. É um problema que precisa de uma atuação mais forte aí do poder público. É um problema que precisa de uma participação integrada de vários órgãos. E não só 300 reais do Bolsa Família. Porque 300 reais não vai adiantar e não vai resolver o problema. Aí essas crianças que convivem com isso todos os dias, não sabem o que é uma obrigação de criança. A criança tem que brincar. A obrigação delas é brincar, é se divertir, é estudar. Essa é a obrigação. Mas elas não sabem nem o que é isso. Porque isso não faz parte da rotina delas. Na cabeça delas, elas acham que isso é pra criança que tem dinheiro, pra criança que é filho de pai e mãe com dinheiro, de pai e mãe rico. Não é nada disso, minha gente. Não é nada disso. Toda criança tem que ter o seu direito a brincar e principalmente o seu direito ao estudo, direito à educação. E essas crianças, pelo menos essas aqui, não têm esse direito. E a gente não pode nem dizer, a mãe é o quê? É desleixada? Não se preocupa com a educação dos filhos? Como que uma mãe dessa que vive com 300 reais e um pai que fica catando peixe ali, vai sustentar esse monte de menino e ainda correr pra pegar o dinheiro do ônibus, tirar ali aqueles 3 reais do aumento da passagem? Mora lá na Colônia, Colônia Antônio Aleixo, não é isso? Colônia Antônio Aleixo. É longe, minha gente. É quase outro município. E aí ela tem que pagar pelo menos 6 reais e aí de volta com uma reca de menino pra poder fazer a matrícula e vai no primeiro dia e não consegue. Como é que tu quer dar pra essa mãe um acesso à internet? Internet, me diz, como é que ela vai fazer uma pré-matrícula de 11 meninos, de 8 meninos agora, de 8 meninos, internet? Me diz, cadê a internet? Ela sabe o que é a internet? Ela sabe uma coisa distante, uma informação vaga, mas ela tem que ir pra internet pra fazer a pré-matrícula dela, pra poder garantir a matrícula dos filhos. E aí, esses meninos, depois que virarem adultos, vão fazer o quê da vida? Vão continuar no sinal? Não vão continuar no sinal. Infelizmente, essa é a nossa realidade e precisa de uma atuação forte do poder público. E não dá 300 reais pra pai e mãe sustentar 8 filhos. Não dá. Isso é indigno. Tá dado o recado. 11 horas e 12 minutos, você que tá aí do outro lado pode ligar e participar conosco. 3307-3951, 3307-3952. Por falar em educação, por falar em falta de oportunidade dessas crianças de estudar, a gente vai trazer a informação pra quem tá matriculado e pra quem tá estudando. Termina hoje o prazo para o recadastramento no Sinetran. Quem não fizer o procedimento, a partir de segunda-feira, não vai mais conseguir comprar os créditos do Passa Fácil. Quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Roberta Cunha na tela. Olá, Roberta. Olá, Márcio. Olha, nós estamos neste momento aqui na sede do Sinetran, na Avenida Constantino Nery. E o local está completamente lotado. Muita gente tentando aí fazer o cadastramento e também o recadastramento, né? Resolver alguns problemas. Quem não conseguiu fazer aí o recadastramento pela internet? Lembrando que do início de janeiro até agora foram atendidas pelo menos 140 mil pessoas. 50 mil a menos que nesse mesmo período do ano passado, viu? E isso é preocupante, viu? Porque hoje encerra o período de recadastramento. A gente vai conversar agora com a coordenadora de atendimento aqui do Sinetran, Nara Simões. Como é que fica quem não conseguiu se recadastrar até agora? Então, o recadastramento no sistema site, ele não vai sair do ar. Ele continua. A diferença é que a partir de segunda-feira, aquele aluno que não fez seu recadastramento, que não teve o seu cadastro atualizado pela escola, confirmado pela escola, ele passa a não poder comprar o crédito. Ou seja, é preocupante porque segunda-feira nós temos aí o início do ano letivo. A maioria das escolas já vai começar as suas aulas a partir de segunda. Então, aquele aluno que não conseguiu fazer, ou que não procurou fazer nesse período agora, de 1º de janeiro até hoje, ele vai ficar com problema para comprar o seu crédito. Porque a cota de férias, ela encerra hoje. Então, até hoje, quem ainda consegue comprar a cota de férias pode fazer essa compra. Mas segunda-feira, não. Somente os alunos recadastrados e aprovados pela instituição de ensino. Como pode ser feito esse recadastramento? O aluno pode procurar um dos sites do Sinetran, entrar no site da prefeitura. A prefeitura tem aí 40 lan houses que estão disponíveis para fazer esse recadastro. Informando que essas lan houses vão estar disponíveis de forma gratuita até amanhã. Então, até o dia 31, elas ainda estão disponíveis de forma gratuita. A partir de segunda-feira, não. Então, quem procurar uma dessas lan houses que estão aí espalhadas na zona da cidade e fizer o seu recadastro, não paga nada por isso. Qual o site para recadastramento? É estudantes.manaus.am.gov.br. Já o cadastramento fica livre também o ano inteiro? É, o cadastramento, a primeira via, ela fica livre o ano inteiro. A partir de segunda-feira, a gente ainda vai deixar disponível nos terminais e nos parques. Mas daqui a uns 15 dias, mais ou menos, a gente retira dos terminais e a gente passa a atender só a primeira via aqui no Sinetran. Muito obrigada pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Roberta Cunha. Está aí a informação. É até amanhã, nas lan houses. Depois, sola nos postos. Viu, minha gente? Vem aqui comigo, Carlinhos. Vamos ali que eu quero dar um recado para o pessoal que está em casa. Você que está aí do outro lado, esperando por aquele momento. Esperando por aquele momento em que você quer saber o que é que eu tenho para dizer para você. para você ficar bonita, né? Para ficar com o cabelo cheio e tal, volumoso, aquela coisa toda. Eu vou te trazer uma dica para você ficar muito bem informada e antenada aí também com a beleza. Vem aqui comigo. Todos os dias eu estou aqui falando de make-up hair. Mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Veja esse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do make-up hair, comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho, e minha autoestima subindo e hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu? E make-up funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar e make-up hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque make-up hair é diferente. Ele age de dentro pra fora na raiz do problema, ou seja, do cubo capilar, combate da queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Em make-up hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Em make-up hair tem a garantia de qualidade de Vipo Farma. Não aceite outro. E se quiserem te dar um, se quiserem te dar um, que não seja make-up hair, troque de farmácia, mas não troque de make-up hair. Esse é o recado. 11 horas e 17 minutos. Você que tem do outro lado. Olha só, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Cachoeira da Seresta, direto da Bahia, viu? E esse Cachoeira é com K, né? Com C não, né, Cachoeira? Isso aí, isso aí. É com K, não é com C, porque tem gente que já está aí falsificando o nome, né? Estão copiando já com C. Estão copiando o nome, né? Então vamos embora cantar um pouquinho? Vamos mais um. Coloca um pouquinho de som na caixa, a gente vai para o intervalo, é, diretor? A gente vai para o intervalo, enquanto isso, Cachoeira da Seresta vai cantando, direto da Bahia e com K. Atenção. Com K, hein? É, paixão! Amigo, capistão aqui de novo, nesse bar bebendo feito louco, por causa dela. Confesso que a bebida não cura, essa dor de amor mais um pouco ajuda. Alívia no peito essa tristeza, perdi a mulher a quem dê minha vida, meu coração dei pra essa bandida. Mas ela fez pouco do meu amor, ela não quer um homem que ama, ela só quer ser feliz na cama, pra sentimentos nunca deu valor. Estou aqui, Estou aqui, chorando, embriagado nessa mesa, brindando a minha dor com cerveja, tentando tirar ela do meu mundo. Mundo é esse, que hoje eu vivo no mar de infelicidade, desilusão, solidão e saudade, por essa mulher quase perde tudo. Perdi a mulher a quem dê minha vida, meu coração dei pra essa bandida. Mas ela fez pouco do meu amor, ela não quer um homem que ama, ela só quer ser feliz na cama, Pra sentimentos nunca deu valor. Estou aqui, chorando, embriagado nessa mesa, brindando a minha dor com cerveja, tentando tirar ela do meu mundo. Mundo é esse, que hoje eu vivo no mar de infelicidade, desilusão, solidão e saudade, por essa mulher quase perde tudo. Estou aqui, chorando, embriagado nessa mesa, brindando a minha dor com cerveja, tentando tirar ela do meu mundo. Mundo é esse, que hoje eu vivo no mar de infelicidade, desilusão, solidão e saudade, por essa mulher quase perde tudo.